Olá a todos vocês aí do YouTube, Instagram, de onde vocês estiverem vindo. Eu queria fazer esse vídeo só para dar um recadinho para vocês. Um recadinho básico, muito simples. Seguinte, eu não tenho como mostrar o meu trabalho de ensinamentos no Instagram, não tem como. E nem nesses vídeos curtos de TikTok, essas coisas, não dá. Meu trabalho, meu ensinamento tem que ser feito no YouTube. Por que no YouTube, gente? Porque no YouTube eu consigo, como é que eu podia falar? Eu consigo exemplificar mais, detalhar mais, porque aqui meus vídeos são de 20, 30 minutos. Eu tenho o Marcos Trombet também, ele também fala as mesmas coisas. Aí ele fala, ó, meus vídeos são grandes, quem não tiver tempo, pegue sua caneta. Não tem como. A eletrônica e a elétrica é a mesma coisa. Não tem como eu fazer, ensinar aquele monte de detalhes num vídeo de 5 minutos. Isso é impossível. Então, quem vem para o meu trabalho, vem aqui para o meu YouTube, tem que estar disposto a pegar caneta para anotar, coisas desse tipo. E tem muito trabalho sendo feito, tem muito material sendo feito, conteúdo para apresentar para vocês aí do YouTube. Então, o que eu quero pedir para vocês? Quando você estiver assistindo o vídeo, o vídeo lá, ele serviu para você? Compartilhe com outras pessoas. Clique no link, dê like, pergunte, tá? Tem dúvidas, pergunte e você vai ser respondido. Lógico, eu não consigo, eu não tenho assessoria, igual muitas pessoas tem para vídeo, para fazer edição. Não, eu não tenho, eu trabalho sozinho. Por exemplo, eu que edito os vídeos, eu que envio, eu que faço todo o projeto, eu preparo tudo, eu faço o contexto, eu faço o script, eu faço tudo. Tudo é eu que faço. E eu quero mostrar mais para vocês, mas trabalho. Trabalho na prática, coisa que nenhum curso eu vi fazer. Já peguei aí pessoas formadas aí com carteira, com diploma, que não sabem fazer nada. Então, os cursos não colocam a pessoa capacitada o suficiente. O que foi a pessoa capacitada é mostrar na prática o que está sendo feito. E é isso que eu faço. Eu pego os aparelhos, conserto e mostro na prática os problemas que eles sujam, as coisas que vêm para ser feito. Tem muito material sendo trabalhado aqui e eu trabalho muito, né? Trabalho muito e quero diminuir esse ritmo para me voltar igual eu estava antes da pandemia. Antes da pandemia eu conseguia receber os aparelhos dos clientes que vinham de longe. Eles mandavam o material para mim e eu pegava esse material, colocava em cima da mesa, consertava e fazia os vídeos detalhados para você. Outra coisa é fazer vídeo detalhado. Você fica no aparelho dois dias para conseguir fazer os vídeos, porque consertar o aparelho até é rápido, mas fazer vídeo demora. E eu estou trabalhando bastante. A pandemia atrapalhou muito o meu segmento. Eu estava em um segmento muito bom. E eu tive que diminuir o ritmo e ir para a rua, porque eu saí do governo, o governo pendurou um monte de pessoas, demitiu um monte de pessoas. E eu entrei nessa lista de exoneração aí. Por que queriam baixar meu salário? Eu falei, não, vocês não vão mexer no meu salário. E eu voltei para a Lida de novo, igual eu sempre tive no início da minha vida, sozinho, trabalhando e desenvolvendo meu CNPJ, minha empresa, do qual hoje virou empresa online. Eu preciso de vocês aqui. Vocês, do qual eu quero aprender e ensinar vocês. Eu quero ensinar vocês o meu trabalho. Então, eu preciso parar um pouco, diminuir meu ritmo, o qual eu tinha feito lá antes de 2020. O calço recebia os aparelhos, consertar, fazer os vídeos para vocês, porque eu trabalhava para o governo até. Então, estava fácil, estava muito difícil. Agora, eu tenho que produzir também. Então, ficou mais difícil fazer vídeo, antes eu tinha horário para trabalhar. Hoje eu não tenho mais, tenho que atender cliente, cada coisa toda e tal. Expandir mais, estou pegando mais coisas, mas infelizmente agora tem que entregar serviço para pegar dinheiro, né? Então, ficou mais complicado. Mas eu quero voltar agora no ritmo. Começamos a rodar outra vez. Eu voltei para o YouTube outra vez para mostrar para vocês mais coisas. Então, estou trabalhando um pouco mais, estou tendo mais possibilidade de detalhar mais, fazer um trabalho mais diversificado, um trabalho mais completo para vocês que estão aí. Então, gente, tem um negocinho que fica aqui debaixo, aqui no YouTube, no cantinho aqui. Aqui tem uma... Clicando lá na paginazinha, você vai ver lá. Não gostei, compartilhar, gostei, download e valeu. Se você olhar embaixo, valeu. Eu valeu demais, que chama. No valeu demais, você vai ajudar o meu canal a continuar podendo fazer vídeo. Eu vou poder diminuir o meu ritmo. Se você gostou do material, ficou legal, me ajudou muito, me ajudou a consertar um som, me ajudou a melhorar isso aqui e eu aprendi, isso vale muito para vocês. Esse aprendizado vale milhões para você. O que custa dois reais? Nada, né? Então, dá um valeu demais aí. Dá um valeu demais no meu vídeo lá, quando você conseguir encontrar lá uma coisa muito boa no canal. Esse aqui ficou muito bom. Gostei, isso aqui me ajudou muito. Valeu demais lá, contribui para o nosso YouTube para me continuar. Trabalhando para vocês. O meu objetivo é trabalhar para vocês agora. Eu pretendo, eu estou com um projeto para trabalhar só para vocês. É um projeto que eu estou fazendo, até fiz a inscrição do vídeo. Valeu demais, deixa eu mostrar aqui. Valeu demais, é aqui, no canto da página. Vai estar mais ou menos aqui sim. Valeu, valeu. Valeu demais. Isso o YouTube criou para dar aquela força para a gente continuar, que a gente monetiza os vídeos. Tem os produtos que eu vendo aí, os cursos, que estão embaixo também. Você pode comprar esses cursos também para você aprender lá com meus colegas, os colegas da gente, nossa turma, nossa equipe, nossa turma de colaboradores, o qual estamos ajudando você. Quando você compra um curso, você está comprando, você vai ganhar muito com isso. Eu investi muito em cursos, em estudos, fiz muitos cursos. Lembrando, eu comecei minha vida fazendo cursos de correspondência, porque a minha época, eu peguei a internet começando no Brasil. Deveria ter começado o meu trabalho bem antes, comecei em 2010, a postar vídeos, a mostrar, porque eu já tinha mais experiência, tinha gabarito. Falei, eu sei o que eu estou fazendo. Antes eu não tinha, deveria ter começado antes. Tem muita gente que faz vídeos no YouTube de muita coisa e não sabe nada. Eu vejo vários aí, tem lugar aí que eu vejo cada coisa, que é doido demais. Mas, bom, isso não importa. O que importa agora é, você gostou, você compartilhou, camarada, eu vou só que você compartilhe um vídeo meu, esse aqui vai te servir. Margaro, dá o valeu demais para o rapaz aí, dá o valeu demais para ele, é importante, porque eu posso trabalhar diretamente para vocês. Isso é um apelo que eu estou fazendo, porque o meu objetivo é parar, eu vou parar para ajudar vocês. E os cursos que a gente vende, é mais complicado, é mais trabalhoso, que é investir em curso. Bom, falando em curso, eu investi muito, eu devo ter investido aproximadamente de 20 a 30 mil reais em cursos. Para me capacitar o que eu sei hoje, eu sei informática, eu sei eletrônico, eu sei eletrotécnica, eu sei eletrônica, da eletrônica, eletrônica digital, eletrônica da informação, eletrônica da informática, eletrônica da computação, eu sei um monte de coisa. Programação, Arduino, Tic, Pic, Tic, Cardo, PLC, CNC, várias placas de comando, todas essas programações. Então, a gente teve que investir muito pesado em produtos, em livros e tudo mais, e quero disponibilizar para vocês. Porém, isso leva tempo, você cortar, pegar aquela parte do livro lá. Eu li o meu curso de eletrônica, levou quatro anos para mim fazê-lo, né? Foi tudo por correspondência. Na verdade, o meu curso de eletrônica foi feito por correspondência. Eu comecei lá nos inícios primórdicos, a gente se consertava a TV sem ficar trocando placa. A gente consertava mesmo de verdade. Os meus livros lá dá para ser engenheiro, você pode ser engenheiro. Eu, por exemplo, hoje sou projetista de automação. Por quê? Porque os cursos que eu fiz ensinam a projetar. É uma faculdade. Eu vi no Senai vários cursos que eu não ensino a projetar, não. O pessoal aprende lá a fazer cálculos de resistência, isso foi o máximo. Não tem cálculos de transformadores, tem muita coisa para mostrar para vocês. Para isso, eu preciso parar. E para parar, eu preciso da colaboração de cada um de vocês aí do YouTube e do Instagram. Lembrando que no Instagram não dá para mim mostrar muita coisa. No Instagram eu consigo apenas mostrar alguns picas, umas dicas, coisa. Aqui no YouTube é que eu consigo ensinar a vocês o que eu aprendi, o que eu sei fazer. E o meu trabalho é prático. É para você aprender na prática. Olha, aquilo ali dá problema sim, dá esse sintoma e você conserta aqui. Eu preciso detalhar mais meus vídeos, trabalhar mais, fazer uma coisa mais elaborada. Hoje eu estou tendo mais condições de fazer isso, porque hoje eu trabalho para mim. Muitas das vezes eu tiro o meu tempo para hoje, essa semana, eu vou tirar para fazer o trabalho do YouTube. Aí eu pego ali aquele monte de vídeo, aquele monte de material, eu seleciono um, faço esse aqui. Eu vou lançar lá, eu vou publicar. Aí eu tenho que trabalhar, fazer um monte de coisa nele, fazer edição e tal. Porque eu não tenho equipe, eu tenho vários robôzinhos que trabalham para mim para venda, várias plataformas de venda, de procura de cliente e tal. E eu não preciso ficar procurando clientes, porque o cliente me acha. E o YouTube também, eu divulgo lá. Então, a maioria dos clientes não me achando. Antes eu tinha que procurar cliente, hoje eu não preciso mais procurar tantos clientes assim. Cliente vem até mim. Estava com um projeto muito bom em 2019, que era receber os aparelhos e consertar e filmar e mostrar para vocês. O pessoal mandava os aparelhos de longe para mim. Só que a pandemia veio e deu uma sacudida em muita gente, né? E apareceu muito picareta na internet. O que tem de picareta mostrando? Eu comprei um cursinho de cair num dos cursos desses cursos aí de internet. Eu caí num aí que eu vou te falar. É uma... Assim... E eles conseguem, eles vendem bem. Tem uma lábia muito boa. Coisa que eu não tenho também. Não sei vender bem. Eu sei mostrar. Eu sei mostrar no trabalho. Eu vendo porque eu mostro o resultado. Eu não falo muito bem, não. Então, eles falam bem demais. Convence fácil, né? Alguns produtos até comprei com as coisas, com as ferramentas que eu levei ferrada. Porque... Uma ferramenta não se... Comprei um decapador de fio um dia desse. Porcaria, né? Pra descascar fio. Não, isso não funciona. Coisa horrorosa. Então, tem muita coisa na internet que é enganação e a gente acaba caindo. Então, esse é o problema que a gente tá enfrentando da prostituição dos cursos online. Teve eles já. Hotmart é uma plataforma maravilhosa pra gente trabalhar com curso. Tem outros material. Agora, hoje eu tenho meu site, né? Que eu posso vender algumas postilhas lá com material. Eu tô preparando algumas postilhas com esquema e tudo pra vocês. E creio que vai chegar pra vocês aí o material online. Bem mais barato, né? Pra pessoa comprar. A pessoa, às vezes, fica caçando um esquema e tal. Caro pra caramba. Lá vai ser mais fácil de você conseguir. Então, eu tô preparando muito material pra vocês. E eu espero que vocês... Ó, pegou um vídeo, por favor. Ah, clica no gostei demais lá. Gostei demais lá. Não custa nada pra você. Mas pra gente que faz a diferença danada. Muito danada. E o produto é... Não, você pega uma coisa e você vai consertar a base da parede. Vai ganhar muito mais. Então, o que é esses dois reais? Na verdade, dá uma força pra gente aí. Esse apelo que eu tô fazendo pros meus seguidores, meus inscritos no YouTube. Se você viu esse vídeo, manda pra outras pessoas. Vem pra cá, porque aqui aprende mesmo. Aqui sabe das coisas. Eu tenho muita coisa pra mostrar. Isso vai ser viabilizado. E espero que nesses próximos anos eu possa aposentar e continuar trabalhando e ensinando vocês. Tô aguardando aí. Dá um joinha. Gostei demais. Vem comigo. Vou falar muito desse gostei demais agora. Vou falar muito nele. Ele vai ajudar. Ele vai agregar muito pra vocês aí. Vou falar muito dele. Espero que vocês agregue esse gostei demais aí. Tá aí pra vocês. Consegui bastante coisa. Meu canal tá subindo, tá se desenvolvendo. Espero chegar a 20 mil, 30 mil, 100 mil, até um milhão de inscritos. Vamos lá. Compartilhe meus vídeos. Mostre pras pessoas. Lance pra vocês que estão aí, estão os mais fiéis aí. Passa pra frente. Mostre pras pessoas. Agregue, entregue um inscritos pra mim. Que a gente tem muita coisa, muita coisa valiosa pra mostrar pra vocês. O valor do aprendizado, o valor do ensinamento. Você aprende pra vida toda. Então, eu paguei muito, castei muito dinheiro com o curso, porque eu sabia que ia me dar muito resultado. Depois de hoje, eu vou no local pra resolver um problema. Eu vou pra resolver. Eu não tenho esse negócio, aquele medo de chegar lá. Olha o goi. Não tenho medo nenhum. Quando eu pego um serviço, é pra resolver. Não importa. Ah, pessoal, você sabe mexer isso aqui. Isso aí não, mas eu aprendo. Se não tiver, eu procuro, pesquiso, se é onde eu vou buscar a linha. Isso é aprendizado. Saber resolver os problemas e conseguir solucioná-los. É isso que eu tô mostrando pra você e mostro na prática isso. Então, por isso que eu peço a vocês. Fica que eu gostei demais, lá. Dá essa forcinha pra gente. Isso não vai fazer diferença pra vocês. Dois reais? Puxa. Eu dei tanto, gostei demais. Tô com um monte de gente aí. Eu acho que... Eu acredito que você vai fazer isso também. Tô aguardando vocês. Então, talvez é isso aí. Vem pra cá, pateia. Vem pra cá, meus amigos. Vem pra meus inscritos. Tamo junto nessa. É uma corrente forte. E vamos crescer, porque agora é pra frente. Bora.